Pessoal, se tem uma época que a gente aumenta o risco de lesão é retorno de descanso, tá? Então tem um assunto que a gente fala bastante, que é aqueles períodos regenerativos, né? Algumas pessoas chamam de destreinamento programado, é uma coisa bem interessante porque a sua capacidade física cai, só que a sua forma física não cai tanto, né? Aliás, ela varia muito pouco, pessoal. Então o que você faz? Quando cai a sua capacidade física, quando você retoma o treinamento, com menos treinamento, você consegue o mesmo efeito que você conseguia antes, quando você estava na chinelada. Se não fosse assim, bom, se não fosse assim, se você ficasse treinando de forma ad eternum, né? O que ia acontecer seria que ia chegar um momento que não ia ter como você aumentar mais a quantidade de treino, né? Como o Tácito gosta de falar, né? Que o volume de treino é a dama da hipertrofia, né? A rainha da hipertrofia, ou seja, você pode ter força, mas se você não tiver volume de treino, né? Você não vai conseguir ter um bom efeito da hipertrofia. Partindo desse princípio, se você fosse aumentar 10 minutos, por exemplo, de treino a cada ano, em 10 anos você teria aumentado 100 minutos de treino, em 20 anos 200 minutos de treino, em 30 anos, que é o meu caso, 300 minutos de treino. 300 minutos de treino são 5 horas. Ou seja, eu ficaria 6 horas na academia. Uma hora original, mais um incremento de 5 horas. Você tem tempo pra ficar 5 horas na academia treinando? Aí você põe lá mais banho, troca de roupa, talalala, 7 horas treinando. Me fala alguém que consegue ficar, disponibilizar esse tempo, e ainda ser produtivo no trabalho ou no estudo nessa demanda. não tem, né? Então, isso foi só anedótico, né? Foi só uma anotação anedótica, pra vocês entenderem o tamanho das coisas quando a gente faz, em relação ao exercício, quando se entra o assunto consistência e constância, né? Mas o fato é que, é esse momento de retorno aos treinos que a gente mais se machuca. Então, Julião, ele veio me ajudar essa semana aí, enquanto ele tem um pouco mais de mobilidade na agenda dele.